...Zezé de Camargo Mais aplausos, Zezé de Camargo Deixa eu ficar no meio de vocês dois, você é o Luciano Zezé de Camargo, você é um grande compositor brasileiro Sempre cantava sozinho É, a gente fez dois trabalhos sozinho E agora, eu descobri o meu irmão no final de ano passado Eu fui passar o Natal em Goiás e descobri o meu mano mais novo Que tava cantando, então eu resolvi Juntar o útil ao agradável e trouxe ele pra fazer uma dupla comigo E graças a Deus, tá aí o primeiro Olimpê do Zezé de Camargo e do Luciano Você é o Luciano Isso Irmão de pai e mãe? Pai e mãe Então tá bom Aplausos, obrigado Zezé de Camargo Obrigado Luciano, volte sempre na primeira e agora eu vou te mostrar Eu amo E venho com o dia o centro do meu coração Aplausos para Zezé de Camargo e Luciano Vem aqui comigo É sucesso Eu quero agradecer vocês, muito obrigado Eles já vão indo embora Fica Fica ou não fica? Zezé, muito obrigado mais uma vez Estava aguardando ansioso a presença de vocês aqui no programa E a gente estava contando os dias para vir aqui fazer o teu programa Você que é um amigo da gente de outros carnavais como diz na gira popular E para nós é um prazer muito grande estar aqui com você porque é um grande programa E sem sombra de dois a gente sabe da importância hoje para a nossa carreira fazer parte do programa do Luiz Lauro Show Mas eu queria que se você lembra, é lógico que os rostos se misturam, os gritos de delírio das multidões embaralham na sua cabeça Mas você lembra algum estado que você chegou quando anunciou você e você disse assim Bom, agora arrebentou a boca do balão, agora nós somos ídolos nacionais Você lembra o local? Foi no show no Maracanãzinho, no estado do Rio de Janeiro Quando nós fomos anunciados, era para a gente cantar só duas músicas no show E acabou a gente cantando, repetindo as músicas mais duas vezes E o povo todinho cantou o amor com a gente Por ser o estado do Rio de Janeiro, um estado que a música sertaneja penetrou por último A gente tinha aquela ilusão de que lá não seria sucesso E quando nós chegamos no Rio de Janeiro e vimos que a plateia toda cantou o amor Cantou quem saiu sem ela, nós conseguimos pôr na nossa cabecinha Que naquele momento tinha chegado o grande momento da carreira de Zezé de Camargo e Luciano A gente te agradece por essa força que você tem dado Eu ganho desde o início, a gente sabe disso, vocês têm certeza que sempre dará Obrigado a você Luiz por existir, um abraço aí Zezé, obrigado Luiz mais uma vez, a gente se encontrando aqui no seu programa Para nós é motivo de muita satisfação Antes de você despedir, você tem encontrado tempo ainda? Você tem encontrado tempo para fazer composição para outros cantores? Não dá mais? Tem, tem, tanto é que no LP do Leandro e Leonardo Novo Tem três músicas minhas A música nova do Chitãozinho Sorota, fazendo sucesso aí Foge de mim, é uma música minha em parceria com a Fátima Leão Chico Rei Paraná, que está fazendo sucesso aí com a música Tranca a Porta e Me Beijo, também é minha Lembra um sucesso antigo que alguém gravou teu, você lembra? Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma, se pinta e sai Essa Essa tem E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Também Também, olha aí gente, que talento Tá bom Dá pra perceber que tem pedigree, né? Quero passar o microfone pra você despedir dos meus telespectadores, das meninas auditórias Um abraço a você, um beijo no coração de todo mundo Já que está começando o ano, um feliz 92 pra todo mundo E obrigado de coração A toda a equipe da TV Record E a todos vocês que estão aqui presentes E ao meu amigo Luiz Lauro Obrigado Tchau 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 Tchau